. Alô amigos do programa Cantinho do Futsal, Esporte TV, o programa Cantinho do Futsal hoje aqui na cidade de Ribeirão Pires para um jogo comemorativo dos 70 anos do nosso amigo e querido o Zóio. Daqui a pouquinho você vai ver as emoções das duas equipes, o Zóio 1, enfrentando a equipe do Zóio 2. Só estamos esperando aqui as escalações e o número das camisas dos jogadores para ver quem vai sair jogando no Zóio 1 e quem vai sair jogando no Zóio 2. A rapaziada já está ali comemorando a festa de aniversário do Zóio. O pessoal batendo palmas para eles ali. A Gabi ali no celular. Gabi, por favor, chegue por aqui. Vai se achegando. O programa Cantinho do Futsal, Esporte TV ou TV Cantinho aqui na cidade de Ribeirão Pires. Daqui a pouquinho as emoções de um jogão de bola para você aqui. A Gabi ali no celular. E aí E aí Aí você está vendo a festa dos 70 anos do Zóio A galera se divertindo bacana A galera já dando aí os parabéns pro Zóio Uma festa bacana aqui no estádio da cidade de Ribeirão Pires Ali está os parentes do Zóio Tudo ali concentrado ali nesta data de hoje Hoje dia 7 de 1 de 2024 E com certeza daqui a pouquinho você vai ver aí essa rapaziada Fazendo aquilo que gosta, né? Pessoal que gosta de bater uma bolinha Embora um calor pra todo mundo aqui na cidade de Ribeirão Pires E a TV Cantinho ao vivo pra você aqui E aí 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 E aí